É, toca de pipa, o sol tá cheio 15 anos atrás eu tava ali no meio Bebeu de bomba, era pipé Caçador de pipas Caçador de pipas Caçador de pipas Olha o molequinho aí no babinho, olha o molequinho, olha Os caçadores de aventuras Falou meninos, Deus abençoe aí, valeu Quando chega o vento, filho O negócio aqui em São Paulo, mano, é de arrepiar, galera É de arrepiar, mano O babinho aqui é louco demais, mano É muita pipa, muita É muita gente pinando Ó, vamos entrar ali naquele negócio ali Ó, ele tá levando o laranja lá, ó Esse aqui, ó Ó, ele tá levando o laranja, o laranja que tá levando ele, né? Ó, ele tá via... Tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó Toma aí, toma aí, toma aí Aí, capim, grimele, chupa xepeiro, aí não, menino Que pipa que é isso aí, Fábio? Esse gosta de xepeiro Nós vamos queimar ele agora Nós vamos queimar esse tipo aí, Fábio Tá tirando, né? Lógico Aí, galera, por desrespeito aí, ó Mas brincadeira, é brincadeira, hein Aqui tem maldade Tira a rabiola, cara Aí, galera, ó Chupa xepeiro, ó Pra não queimar Porque o xepeiro, mano, é o que tira os pipa daí, ó Daí, ó, pipa que vocês tomam a rela, ó Tá lá, o branco, ó Pra queimar ele Pra nós não serve isso aqui, mano Não, é brincadeira É uma brincadeira Dele, é brincadeira a nossa mãe, é Ninguém tem maldade Esse cara que fez essa merda aí, ó Onde ia sair o pipa aí, ó Certo? O xepeiro segue pra isso aí, ó É nóis, menino Aí, galera, queimamos aí, ó Com todo respeito ao cara aí, ó O Rafael, mano Que ele venda muita pipa Que ele consiga vender Mas esse daí nós não gostou Desse pipa aí Desse vídeo nós não gostou Beleza, galera? Show de bola aí Com todo respeito ao Rafael aí, ó Você venda muita pipa, Rafael Mas o xepeiro faz parte da história da pipa, mano E nós... O xepeiro faz parte da história, tá ligado, galera? Aí, ó Aí, Fabião, ó Já leva a armação, já, ó Ó o pipa vindo aí, galera Tá rodando, ó Três pipa, mano Três pipa, mano Caramba, tem um pra cada um? Caramba, tem um pra cada um? Caramba, tem um pra cada um? Caramba, tá rodando Aí o outro Boa, menino Show, hein, galera Show, esse menino E aí o Fábio? É o Fábio Olha o Fábio Olha o Fábio Olha o Fábio Olha o Fábio do menino um monstrinho aí Cássio boa Cássio, deixa a Rabiana abre né do Carlão olha a assinatura deixa eu abrir duas pipa aí olha o seu pipa aí menino olha o Carlão mano vamos cadê a terceira olha o outro caindo aqui ó ah não é não é piada hein meu só vem galera vem 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 caramba ó menino tá no alto ó menino tá no alto boa garoto vem papai vem com o branquinho aí galera vai boa Fábio olha o branquinho aqui Fábio show hein galera olha show aí sim olha que pipinha da hora tô gravando tô gravando manda aquele salve bom aquele salve bonito lá boa menino quebrou chega aí chega aí tem três varetas que cor que é que cor que é que cor que é que cor que é boa menino show galera olha o pipinha aí boa menino boa menino puta pá peguei sua rabiola que pena hein mano olha o rabiolinha galera fininha por isso que eu peguei pro carrago pena que eu perdi né mano perdi um pedação da rabiola boa garoto eu tentei jogar mas eu tava vendo entrevista e aí menino beleza salve show menino show menino quem que pega mais pipa eu ou Fábio aí tô sensível então tô sensível aí galera show de bola hein batatinha olha mano olha um nossa mano bora menino bora tirar aquela foto lá o que aí bora menino é nóis valeu obrigado por assistir os vídeos viu valeu menino obrigado aí valeu que pão emboscado aqui quer a linha menino e aí e aí e aí E aí, tá pego, pai. Boa! Quer enrolar, Líncia? Boa, menino, é nóis. Ah, boa parada, menino. Pula, parei, galera. Olha aqui, ó. Um, dois, vai com a martela, tipo, no nosso. Eu troquei de nada, isso pra combater. O Fábio pegou, mano. Boa, Fábio, boa, menino. O cruz, você pegou e aparou o outro. Puxa aqui, tô pegando a moto. Vai lá, vai lá, vai lá, sua moto. Sua moto tá no meio da rua, Fábio. Vai lá, vai lá. Eu vou encerrar aqui, galera. Olha o Fábio, mano. Eu vi lá de cima que o cara aparou. O Fábio pegou o cruz, galera, e aparou o outro. Um monstro, hein, mano. Tomara que ele tenha gravado, porque eu gravei lá e lá. Tem que puxar devagar, mano. Olha, parece que tá começando a grudar a linha do Pipa, mano. O cortante do cara é bom, hein, mano. Tá enrolando a linha, Menor? É o Cruzes, é o Cruzes. Não sabia que você que tinha pegado, não, Fábio. Não sou o tamanho do Cruzes, mano. Olha o Cruzes, olha o Cruzes. Boa, Fábio. Boa, menino. Show, hein, Fábio? Eu não sabia que era você o aparador, não. Não sabia, não. Vamos, Fábio, bora. Você filmou, Fábio, o Cruzes? Filmou? Porque eu filmei ele, você aparando ele lá, entendeu? Você filmou o milhão mesmo? Já tem até o negócio do milhão. Aí, galera. Tuta, tuta Lavras. Aqui, daqui de Guarulhos mesmo. É, Lavras lá em cima. É, daqui mesmo. Fábio, aparador. Não sabia dessa sua, não, viu, Fábio? Não, não. Tá vindo na minha reta, certo? Tá vindo na minha reta, né, menina? Fábio, adora que eu faço isso aqui, ó. Que enrola. Ó, vou cortar todas essas linhas, ó. Ó. Ela é boa, hein? Ó, Fábio, já tirei... Deixei bonitinho pra você. Menor tá enrolando a linha, Menor? Boa, Frederico. Apaziada, tô aqui no terminal de cargas aqui. Que o Pietro tá me dando um pipão aí. Beleza, Pietro? Olha o tamanho do pipa que ele tá me dando, galera. Show de bola, mano. Pedro, obrigado, viu? Muito obrigado pelo pipa, viu, amigo? Isso vai dar pra quê, isso daí. Por que que o Fábio ganha dois e eu ganho um? Não, aí, aí eu quero saber. Não, não, não. Não, eu quero saber, velho. Por que que ele ganha dois? E aí, menino? E aí, mano. Beleza? Show. E aí, rapaziada? Obrigado, menino. Aí, ó. Já querem rasgar meu pipa. E aí, menino? É, eu não pego nada. É, ele tem muito pipa. Eu que não tenho. Lucas, obrigado, viu? Valeu, Mané. Obrigado pelo pipa aí. Não, só ele ganha. Só ele. Eu não pego nada. Aí, menino. Show de bola, hein, mano? Saudade de você, menino. Oi, rapaziada. Show, show, menino. É nóis. Cebola e arte, né? Cebola e arte, né? Cebola e arte. Aí, galera. Olha o pipa aí, ó. Mostra os pipa que você ganhou aí, Fábio. Aí, ó. Olha, mano. Só nave, hein? Obrigado, viu, Pietro? Valeu, Lucas. Obrigado pelo pipa. Valeu, Mané. Show, galera. Boa, menino. Eu não sabia que o... Eu não sabia que o Jô Soares empinava a pipa. Juro pra você. Eu não sabia. Eu não sabia que o Codão Vinho dá de... Pô, menino. Saberam? Você podia dormir sem, hein? Bom dia. Eu moro lá na Avenida Medeiros, cara. Sede lá. Show. Nós somos o vizinho. Eu sou da Doutor Corovinho. Eu sou da Zulina Mazem. Zulina Mazem. E onde você colocou o furo? Muita tarde de resgate, onde? Deu, só choveu. Galera, eu tô aqui com... Com o Giba. Giba e o... Márcio. Márcio. Eles estão me dando um pipa aqui, ó. Show, mano. Show de bola. Aí, galera, bambu, ó. Tradição, né, menino? Tradição do Ipiranga, né, menino? Show de bola aí, ó. Obrigado, viu, pelo pipa, viu, menino? Deus abençoe vocês aí, ó. Ipiranga na área. Tamo junto. Obrigado, viu? Valeu. Tamo junto. Obrigado. Obrigado, gente. Aí, galera. Show de bola, menino. Aí. Show, menino. Ô, menino! Caraca, olha quantos... O cara parou. Caraca, muito o pipa os caras parou, mano. Olha aí. Vem, 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 vem. Vem com força. Vem rápido, mano. Nossa senhora, mano. Caraca, galera. Olha isso. O caminhão vai me atrasar. Sabia, não tem jeito. Salve, menino! Eu nunca vi um negócio desse, mano. Quando a gente fala chuva de pipa, mano, o cara quer aumentar, tá ligado? Mas aqui não, aqui é chuva de pipa, mano. Não chove pipa, velho. Aqui vai ficar tudo caído aí, ó. Tem chefeiro, mas é tanto pipa que cai, mano. Bora, vamos nesse aqui, ó. Tem que acabar escolhendo os mais bonitos pra ir, mano. Cai muito pipa, velho. Ó, é louco, só nave aqui, mano. Olha o outro aqui, ó, velho. Ai, caramba. Deixa eu ver ele chegar aqui, ó. Vai chegar, não. Já pararam, já. Tá pararam, né, Fábio? Nossa senhora, isso é grande. Não cai aí em cima, não. Puta, vai cair aí dentro, mano. Olha o tamanho do pipa, mano. Olha o tamanho do pipa, Fábio, puxa, Fábio. Olha. Olha o tamanho do pipa, Fábio. E agora, o que você vai fazer, Fábio? Olha, mano, a caveira olhando pra você, Fábio. É igual aquela que eu faço lá, entendeu? É mesmo. Caraca. Pede aqui na bolsa. Tenta estourar. Ah, é aquela linha lá, mano. É aquela linha lá que a gente pegou lá no... Tenta estourar, velho. Vai, estoura. Não estoura, galera. Olha aí, ó. Olha, estourou. Olha de bola esse pipa aí, mano. É grande, hein, mano. É um metro esse pipa aí, né, Fábio? É. Não, gente, não pegando lá, né? Não tem bola na cabeça, não. Show de bola. Aí, galera, o Danilão aqui, ó, monstro. Tamo junto, cara. Beleza? E aí, menina? Tá me dando aqui três pipa. É, dois pra mim, um pro Fábio, né? Pode ser. Pode ser? Pode ser dois pra mim ou tem que ser dois pro Fábio? Pode ser três pra zoeira. Não, três pra mim. Tá aí. Aí, galera. É, eu vi lá os vídeos lá na praia, lá. Show de bola. Obrigado, hein, Danilão. Valeu pelos pipa aí, viu, menina? Tamo junto. Valeu, menino. Toca aqui, Fabião. Deixa que eu toco sozinho. Você lembra dessa? É só te pegar. E aí, menino, beleza? Valeu, brigadão, Danilão. Valeu, obrigado, mano. Show de bola, menino. Galera, Guilherme tá me dando, mano, um batatão monstro aqui, ó. Show, mano. Obrigado, viu, Guilherme. Valeu pelo pipa, menino. Ele que faz, sério? Você que faz, né? Aí, galera, olha a qualidade do menino. Bambu, bambu, hein? Esse aqui eu só vim, mano, em 1982. É brincadeira, nem era nascido nessa época. Mas na década de 90 tinha muito pipa desse, hein? No alto. Aí, olha quanto que ele cheipou hoje, mano. Esse aqui é que eu faço. Ah, show. Bonito, hein, mano? É tradição, né, menino? Aí, ó. Eu já peguei um pipa desse aí, já. Esse aqui tá show. Olha, show lindo. Parabéns, viu? Parabéns, menino. Obrigado, viu, pelo pipa, viu? Deus abençoe vocês aí. Guilherme, valeu, viu, menino? Obrigado. Falou, menino. Show. A Sofia, sua filha, né? Sofia. Sofia tem nove anos, tá me dando pipa. Que ela não tá hoje aqui, mas tá me dando através do pai dela. É isso aí. Obrigado, menino. É isso aí. Valeu. Tocou a música pra Sofia. Aí, show de bola, galera. Show de bola. Isaac aí também. É o Isaac? Valeu, Isaac. Pega aí, Isaac. Me dá aí. Quero dar suas mãos, menino. Aí, galera. Olha o Isaac aí, ó. Olha o pai dele aí, ó. O pai traz o filho pra empinar. Show de bola. Show de bola, viu? É isso aí. Valeu, viu? Parabéns aí, ó. Trazi o seu filhão pra empinar. Obrigado, Isaac. Tamo junto aí, ó. Olha a linha dele, mano. Olha. É poder, hein? Isso aí, menino. Obrigado, Isaac. Valeu pelo pipa aí, galera. Show de bola, menino. Valeu. Tchau. Tchau, gente. Tchau, meninos. Valeu, velho. Tá alinhando pipa, nuvem, sol e vento. Mano, tá na época. Moleque de quebra descalço, suja reado. Vou sem cédulas, porém desterrido. Sobe lá de pulamouro com cachorro. Dando maria com vassouros e corta no vidro pra se divertir. É um céu colorido. Queimado de som. O moleque corre atrás de bebê. Lá com o futebol.